Agora tá. Oi, gente. Olha aí meu cabelo dando uma renovada. Já cortou aqui um pedaço? Não tá gravando não, filha. Tu tava gravando teus pés, mulher. Agora tire ele e faça de novo. Oi, gente. Boa noite, gente. Eu comecei a fazer esse vídeo lá na marca, quando eu tava arrumando meu cabelo. Só que toda hora que eu começava a gravar, passava um carro com o som ligado. Aí eu tive que silenciar ele. Aí eu coloquei um falando e parece que tá cobrindo por cima. Aí eu tive que tirar, gente, porque tá dos direitos autorais, né? Eu nunca vi, não. Toda vez que eu começava a gravar, lá vinha um carro de som ligado. Logo hoje é dia de feira livre aqui, sabe? Aí, gente, ela já tinha... Isso aí, ontem, ela já tinha dado um corte e tinha escovado. Aí hoje... Não, essa parte aí foi ontem. Tô mentindo. Isso aí foi ontem. É porque eu emendei. E ontem eu gravei muito pouco. Aí eu emendei os vídeos. Aí quando passar aí a parte eu vou mostrar pra vocês o que foi feito hoje. Isso aí foi hoje já. Foi. Tô vendo agora. Aí hoje eu fui, ela lavou o cabelo, né? Que ela tinha dado ontem o botox. Aí ficou mostrando embaixo. Eu pensei que tinha dado pausa no celular e não tinha dado pausa. Pra você ver que coisa de aprendiz como é, né, gente? Aí ela que disse, ó, socorro, tu tá gravando no chão. Ela que percebeu. Eu não percebi não, gente. Eu pensei que tava gravando. Aí ela já tava cortando meu cabelo. Aí ela já tinha secado. Pra... Começar a dar as luzes. Que ela é como se secou de todo jeito, né? Aí fica assim. Gostei muito do trabalho dela. Ela trabalha muito, muito bem mesmo. É aqui pertinho de casa. O preço é bom. É um preço acessível. Preço que cabe no bolso, né? Nem toda hora, né, gente? Mas chega um tempo que a gente tem que se cuidar. Foi igual eu. Tava mais de ano que eu não dava luzes no meu cabelo. É... Não fazia nada no meu cabelo. Meu cabelo natural é assim. É... Ele não é cacheado e não é liso. Ele tem umas ondas no meu cabelo, sabe? Mas aí é alto. Aí, ó. Aí ela já tinha terminado... De cortar. Ela tinha tirado... Tinha lavado, né? Que ela deu ontem a... Botox. Ela tinha terminado. Aí ela vai secar agora pra começar as luzes. Isso aí foi hoje, né? Ontem foi aquela outra parte que eu mostrei no início. Isso aqui foi hoje. O cabelo tá bem maleável. Ficou bem macio depois que lavou. Aí já tá com botox. Que foi dado ontem. Tem que dar o botox antes. Porque se der depois nas luzes... Ela falou que as luzes ficam avermelhadas. Aí eu acredito que seja mesmo, né? Isso aqui é pertinho da minha casa, gente. Bem pertinho da minha casa. E a gente conversando e ria. É estranho, né? Porque... Não pôde deixar o volume, gente. Não tinha como deixar. Muito barulho. No dia de feira vocês sabem, né? Imagina quando... Aqui parece na política esse ano parece que não vai ter muito barulho, não. Deus ajuda, porque o ano passado não teve, não. Ó, aí ela só secou com o secador, igual vocês viram. E pintou ele e ele ficou assim, ó. Agora ela vai dar... Vai começar a dar as luzes, né? Ela vai preparar o cabelo. Aí ela já lavou, já deu uma hidratação pra fortalecer mais o cabelo. Você sabe que a luz deixa o cabelo fraco, né? Tanto que eu vou ter que passar dois meses... Indo lá no salão dela, toda semana pra ela mesmo lavar e ir hidratando. Porque deixa um pouco fraco, todo mundo sabe. Que a gente que quer luz no cabelo tem que tratar. Ou trata, ou então deixa o cabelo do jeito que tá. Já é oito anos que eu dou luz no meu. E tá com um ano que eu não dou luzes. Mais de um ano já. Aí essa semana, né? Pintou a oportunidade de eu fazer. Ela dividiu no cartão pra mim. Foi um preço muito bom o preço dela. Aí tá só nas pontas, ó. Tá vendo? Mais de ano sem dar, né? Aí tá só nas pontas. Mas eu gostei do cabelo. Gostei muito do trabalho dela. E eu queria um louro pérola, né? Eu disse a ela que eu queria uma luzes pérola. Que sempre é a cor que eu dou. Esse meu aí tá avermelhado nas pontas porque tá com muito tempo. Mais de ano. Aí ele ficou um pouco avermelhado nas pontas. Devido muita coisa que eu botei também. Mas ele sempre foi clarinho. É oito anos que eu dou luzes. Eu tava me estranhando já. E o cabelo sem botox, sem selagem, muito alto. Só vivia com o cabelo amarrado. Você quer saber? É de eu viver com o cabelo grande. Amarrado sem soltar, sem soltar, eu vou aproveitar e vou cortar. E eu achei, né? Muita gente falou pra mim que ficou bem melhor meu cabelo curto do que ele grande. Aí ela já tinha... Gente, eu tô errando tudo aqui. Desculpa mais uma vez. Pense na gafe. Isso aí foi ontem. Tô vendo agora. Não tem luzes aí. Aí foi o botox. Gente do céu. Eu não vou demanchar. Eu vou deixar do jeito que tá. Eu não vou refazer esse vídeo. São erros de gravações. Tá? Erros de gravações. Pronto. Leve por esse lado aí. Erros de gravações. Isso aí foi ontem, gente. Que eu fiz a live. Eu tava desse jeito aí. Santo Deus. Comecei falando uma coisa, terminei em outra. Mas ele tava bonito assim também. Mas quando eu quero uma coisa, já sabe. Eu gosto de luzes. Aí voltei hoje. Era o quê? Era nove horas da manhã. Fiquei lá até, eu acho que umas duas horas. Aí ela tá me mostrando o resultado. Aí eu e o esposo dela. Nas horas vagas que ele tá trabalhando. Vou me dar uma ajudinha a ela. E é isso aí. Isso aí é o resultado do meu cabelo ontem. Aí tava só nas pontas. Tá vendo? Que é o restante da... Da coloração do ano passado, né? Das luzes. Tava avermelhado. Meu cabelo tava avermelhado. E ele hoje ficou assim com esses cachinhos. Só que vocês sabem que o botox ou a selagem fica só na hora, né? Depois sai. Porque ele fica liso. Hoje o meu cabelo, ele tá bonito depois da luz também. Mas quando eu lavar, ele vai ficar liso. Aí é o nome do salão dela. Olha o resultado aí atrás do meu cabelo. Eu tenho muito cabelo, gente. Porque, ó, dado o botox. E olha como ele tem muito cabelo. Muito cabelo mesmo. Pronto, agora. Terminou aí. Agora que vai começar a sequência das luzes. É estranho a gente tá falando assim e a gente não... Eu nem lembro tanto. Aí eu tava me despedindo. Aí, ó, gente. Ela começou. Eu comecei a dançar. Você viu minha mão assim? Eu comecei Emília, Emília, Emília. Por causa do meu cabelo. Olha lá a altura. Porque ela deu quase 90% de luzes. Eu pedi a ela pra dar bastante. Então, gente. São muitas luzes. Então, leva muito papel, ó. Muito papel alumínio. Aí ela já tinha tirado. Já tinha lavado. Aí eu tava com o celular deitado. Uma hora eu esquecia, tava deitado. Outra hora tava em um pé. Aí eu tô mostrando, ó. O quanto ele descoloriu, né? Aí tava lavado, hidratado. E ela ainda ia colocar aquele produto lá. E agora eu esqueci o nome, gente. É pra dar a cor certa. Não lembra, tá? Esse vídeo vai servir só de gafe mesmo. É muita gafe, muito erro. São erros de gravações. Olha aí. Olha aí a mudança de câmera. Vai ficar assim. E são 23 minutos e meio de vídeo. E você fica até o final pra vocês verem como que ficou o final desse cabelo. Eu gostei muito do resultado. Muito, muito mesmo. Agora, como seca o cabelo, né? Ele seca. Na frente meu cabelo não seca muito não, quando eu dou luzes. É um pouquinho atrás que seca mais, que é a parte onde demora mais, né? Pegar porque... A nuca da gente é uma parte fria. Então, por isso que começa por trás, assim, da cabeça. Porque é a parte mais fria. É a parte da nossa nuca. A frente ela pega mais rápida. Aí, aí, ela já tá dando uma boa hidratação. A hidratação. Que hoje é só dia de erro mesmo, gente. Dou por vista. Ela vai rir muito. Porque eu vou mandar o link desse vídeo pra ela. E aí, ela tá começando, ó. Dando a hidratação, tá vendo? Porque tem que hidratar o cabelo. Tem que hidratar sempre. A luz é isso. Você quer cabelo com luzes? Então, tem que hidratar. Não adianta você hidratar, dar luzes no cabelo e deixar pra lá. Gente, não adianta. O cabelo esfraquece. Não existe luzes sem hidratação. Não existe profissional que faça o cabelo ficar forte depois de uma luz. Todos os cabelos, eles esfraquecem um pouco. Então, trata ele e ele fica forte. Quer dizer, eu vou passar dois meses tratando com ela, né? Dando hidratação. E aí, meu cabelo vai ficar mais forte. Vai ficar bom. É só tratar direitinho. Gente, vocês tão vendo no meu braço aí a minha máscara? Tô com a máscara no braço. Impressionante, né? Eu passei um montão de tempo com ela assim, debaixo do... assim, na papada. Aí, a minha orelha doendo dos dois lados. Eu digo, mulher, minha orelha tá doendo tanto. Ela falou, socorro, é a máscara. Aí, eu tirei. Aí, eu tirei. Aí, botei no meu braço. Era a máscara mesmo que tava doendo. Quando terminar esse problema aí de saúde que a gente tá enfrentando, vai ter muita gente papafiga aí com as orelhas de abano. Eita, Jesus. Até pra gravar um vídeo, eu começo a rir, viu? Pelo amor de Deus. Hoje foi um dia lá no salão onde eu só ria. Aí, eu só fiquei cera aí um pouquinho, enquanto eu tava gravando, viu, gente? Só enquanto eu tava gravando. E aí, tá a dona socorro aí com a máscara no braço. E combina com a blusa, viu? E esse salão dela, eu moro assim, por exemplo. Eu moro numa travessa, aí desce a rua. Aí, na outra travessa, é a casa dela, bem pertinho. E a mulher trabalha bem. Muito bem ela trabalha. Eu disse a ela, você tá se perdendo aqui nessa cidade. Porque a nossa cidade é pequena. E aqui, salão, é igual, é... Como que fala? Artesanato, né? Que as pessoas trabalham pra se matar e as pessoas acham que é caro. Eu não acho que seja tão caro. Porque é um trabalho. Eu cheguei lá nove horas. Eu não lembro a hora que eu saí. Mas eu acho que eu saí umas três e meia pra quatro horas. Eu saí lá. Saí tarde. Porque tem todo um processo, né? Ela foi lavar pra tirar o... Como é que chama? Pra tirar o botox. Aí, deu hidratada no meu cabelo. Secou. Depois de seca, ela deu o tratamento de novo. Aí, depois veio as luzes, né? As luzes, e depois coloca aquele lá, aquele shampoo lá azul. Que eu esqueço o nome. Que eu sou Dona Maria Esquecida. Aí, depois aí, secar. Tem todo um processo. Só em secar ele assim, o cabelo já fica baixinho, né? Depois do botox. Eu tava acostumada a dar a selagem. A selagem eu sempre dei no meu cabelo há muitos anos. Como eu falei, tava um ano e pouco, né? Sem dar luzes e sem dar selagem no cabelo. Botox foi a primeira vez. E eu gostei... Pra ser a primeira vez, eu gostei mais do que a selagem. Pelo menos o resultado que eu vi foi bem melhor. Gostei muito do botox. Ele não é tão agressivo, né? Eu dei numa boa, não ardeu meus olhos, nada. Eu cortei muita coisa desse vídeo, porque eu passei muita... Sabe? Despercebida. Eu achava que dava pausa no celular e não dava. De repente, tava eu conversando e o celular gravando o chão. Eu tocava... Eu tocava no celular pra pausar, só que não pausava, né? E eu achava que tinha pausado. Eu não prestava atenção. Aí o celular continua gravando, aí eu perdi muito vídeo. Muito mesmo. Olha como ele tá clarinho, gente. E aí ele tá clarinho. Aí ela já escovou. Ela já escovou. Agora aí ela vai passar um... Reparador de pontas. Aí depois ela, com a chapinha, ela faz uns cachos. Que é onde fica lindo. Eu gosto desses cachos que ela faz. Ontem, enquanto ela dava o botox no meu cabelo, ela arrumou o cabelo de uma moça lá. Ela fez uns cachos com a própria chapinha. Menina, é a coisa mais linda dos cachos que ela faz. Muito bonito mesmo. Hoje ela só... Ela cortou onde o cabelo, né? Hoje ela deu só mais uma paradinha. E cortou só mais um pouquinho a franja. Mas eu gostei do resultado. Muito bom mesmo o resultado. Ela trabalha super bem. Ela é muito caprichosa. Tá com 18 minutos. O vídeo tem 23 minutos. Falta só 5 minutos. Ela tá já terminando. Pena que ficou mudo, né, gente? Aí eu digo, não. Vou tirar tudo. A música toda. Mas eu vou falar alguma coisa durante a filmagem. Porque senão vai ficar estranho. Aí ela já vai dar... Ela já vai fazer os cachinhos, gente. Cabelo fica lindo. Eu queria ter o cabelo do jeito que vai ficar aí. Vocês vão ver no final. Queria que fosse assim. Só que não é, né, gente? Pra ficar assim tem que tá arrumando. Mas ficou muito lindo. É assim. A gente tem que ter muito tempo disponível, né? Pra fazer isso. Igual a profissional. Tem que ter muita força nas pernas. Porque foi dois dias de luta, né? Dois dias, o primeiro dia e o segundo. Fica muito tempo em pé. Várias horas em pé. Olha lá. Os cachos tá ficando. Cabelo cheio ficou curtinho do lado. Eu mostrei a foto a ela. Que eu vi no YouTube mesmo. Eu vi essa foto. E eu disse, eu quero meu cabelo que você faça esses cachos aqui. E ela fez do mesmo jeitinho. Ela é danada. Ela faz do mesmo jeitinho. Você tá vendo? Lá tá curtinho. Do outro lado. Agora isso, quando eu já pintei ele. Depois que eu cheguei em casa. Ele já saiu um pouco. Depois quando lavar sai, né? Aí daí eu tenho um secador em casa. Eu comprei. Tá com mais dinheiro. Eu comprei um secador profissional. E eu vou arrumando ele com a escova. Quando eu lavar. Eu vou fazendo só os cachinhos nas pontas mesmo. Porque só é onde precisa remodelar, né? Porque o restante não. O restante já tá liso. A do Botox. Aí eu só vou dar Botox agora. Deixa eu ver. Final do ano só. Agora as luzes não. As luzes eu passo seis meses pra poder fazer o retoque. Na raiz. Porque daí não vai precisar dar nele tudo mais. Só na raiz. Daí não vai mais afetar tanto o cabelo, né? Agora o meu cabelo aí na frente. Ele é muito resistente o meu cabelo. Muito. E eu que pedi claro demais, né? E meu cabelo foi forte. E aguentou. Ficar um pouquinho ressecado. Todos os louros ficam. Mas daí é só ter um pouquinho de cuidado. Ela não partiu meu cabelo. Graças a Deus. Ficou perfeito. E aí ela já tá terminando, gente. Olha lá o resultado do cabelo. Depois eu vou ficar lá na frente do espelho. Aí ela vai mostrar. Tá vendo que tem hora que eu tô conversando. Aí eu tiro o celular do lado. Eu esqueço, ó. Ajeitei agora, tá vendo? Muito lindo o cabelo. É porque não é meu não, gente. Mas ficou bonito. Tá com 21 minutos. Falta dois minutos, tá, gente? Pra terminar. Vocês vão ver o resultado quando eu levantar. Atrás, como que tá lindo os cachos. Ficou muito bonito o cabelo. É, eu vou pedir desde já quem não for inscrito ainda no meu canal. Que gostar dos meus vídeos. É que, gente, é... Compartilha aí. Se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o comentário, tá bom, gente? Deixa o comentário aí. Quem gostar do meu canal. Tem de tudo, tem um pouco, tá, gente? É vlog, é passo a passo, é de crochê, é comida. Aí, agora, ela vai mostrar. Eu pego o espelho. Pra mim, eu mesmo ver. Porque é melhor ver com um pequeno olhar lá atrás. Eu vejo bem melhor. É porque aí eu tô mostrando. Eu mesmo, eu tô vendo, né? E não dá pra ver direito. Mas depois, eu levanto o espelho, aí dá pra ver. Olha lá. Olha lá os cachinhos, ó. Agora, deu pra ver perfeitinho. Tá vendo? Ficou bem dado as luzes. Ela disse que não deu 90%, mas eu acho que deu. 90% é luzes ali. Ficou bem dado mesmo. Aí, ó. Eu já tinha descido o celular. Fico conversando e esqueço que tô gravando. E é isso, gente. Tá terminando. Agradeço a vocês, quem viu esse vídeo. Muito obrigada. Obrigada. Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E esse é o resultado. Obrigado.